Salve, salve, galera! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Trouxe aqui minha mochila e dentro dela tem uma rampa. Vou mostrar pra vocês já já uns takes aí de eu construir nessa rampa, mano. Foi bem simples, só cortei umas madeiras e depois parafusei. E fiz ela exatamente do tamanho da minha mochila. Na real ficou até apertado aqui. Aqui tá ruim, mano, de sair e de entrar. Mas, tipo um kickerzinho. Era pra ele ser um pouco mais alto, mas vocês vão ver aí nas filmagens que eu fiz montando ele que não deu muito certo. Porque a hora que eu fui pregar aqui, mano, quebrou a madeira. Daí eu não tinha prego grande o suficiente pra juntar mais um desse daqui aqui embaixo pra ficar maior. Então, mano, ficou desse tamanho mesmo. Eu acho que já dá pra vir e, tipo, dar um boozinho legal com a bike. E eu trouxe um outro também, menorzinho ainda. Olha isso, tipo... Dá um subogu muito pequeno, mano. Agora eu vou pensar que, mano, cai, tipo, melhor do que o meu, tá ligado? A gente pode colocar esse aí embaixo pra eu deixar mais alto. É, mano. Só que esse tem que colocar bem na madeirinha ali embaixo pra não quebrar na ponta, né? Ah, esse pão aqui rola, hein, mano? É. Então, tentar passar bem aqui no meio pra não quebrar a lateral, porque a lateral já tá, mano, olha isso. Já tá quebrado. Já tá quebradaço, solto. Então, bora fazer um rolê aí. E, meu, façam isso em casa porque vale muito a pena. Só você colocar na mochila e qualquer lugar vira um rolê de bike enquanto você tem uma rampinha dessa. Então, a gente vai dar um rolê e acompanha aí como foi a construção e depois a gente testando. Hoje, tive uma ideia, assistindo uns vídeos aí dos caras gringos, Sam Pilgrim. Vocês falam muito dele aqui no canal. Vocês acham que, mano, tô fazendo coisas parecidas com ele. Então, resolvi fazer um vídeo igual que ele fez, fazendo uma mini rampinha. Já consegui uma madeira aqui na casa dos meus pais... Bom, já cortei na metade aqui a pedaço de madeira. Agora, eu preciso colocar alguma coisa aqui, ó. Nossa, galera, que isso. A ideia desse vídeo aqui era mostrar que qualquer um pode fazer uma rampa dessa. Mas, se você for fazer, já vá sabendo que você precisa de muita força de vontade e um serrote bom. Que foi foda, hein, fazer isso aqui. Pelo amor de Deus. Mas, tá pronta a primeira parte. Ah, eu vou cortar mais um, vai. Tudo pelo vídeo. Sabe aquele momento em que você para e pensa... O que que eu tô fazendo? Você se arrepende amargamente. Tiveram alguns desses, sim, enquanto eu tava cortando essa madeira. Nossa, velho. Eu nem sei se essa serra que eu tava usando aqui é pra madeira mesmo. Isso é louco. Me matei pra cortar, na moral mesmo. Mas, agora tá pronto. Estão aqui. Agora, só pregar aqui a rampinha e já era. Não acredito, mano. Olha isso. Quebrou a madeira. Ai, meu Deus, viu? E eu nem coloquei essa outra aqui ainda, ó. Pra ficar mais alta. Acho que vai ficar dessa altura aqui mesmo. Seguinte, colocamos aqui o mini kicker. Ali na frente tem uma... Tipo um negocinho de grama que parece muito uma recepção. Eu coloquei bem pra trás aqui pra tentar chegar lá. Então, eu vou vir agora e bater nele pra ver se consigo chegar naquela recepção lá na frente. E aí, depois, talvez a gente tente alguma manobrinha aí. Sei lá. Vamos ver o que dá. Olha o medo do cara pra poder passar em cima do kicker e não quebrar. Nossa, é tipo... Isso é louco. Quase, hein? Quebrou. Quebrou. Foi só ele falar que o bagulho quebrou, mano. Começamos bem o rolê. Já quebrou. Saiu essa parte lateral aqui que eu falei que já tava meio mole. Porque eu tinha quebrado na hora de parafusar. Mas ainda dá pra andar. Tem uma pedra embaixo aqui pra dar uma levantada. E vamos ver o Lucas mandando. O que daí era ruim, mano? Esse pau vai quebrar, hein, mano? Esse pau vai quebrar. Esse pau aqui explodiu, hein? Explodiu, hein, velho? Já era. Já era o bagulho. Você dá pra nós descer de bike, hein? Aí se der, a gente já sobe sua bike também e você desce. Olha o meu aranha, hein? Boa, mano. Boa, mano. Boa. Boa, galera. Como vocês viram aí, o Minicaker falhou na missão. Não fui um construtor muito bom e fiz o bagulho aqui, mano. Quebrou em três pulos. Então, se vocês querem um outro vídeo de um Minicaker melhor, testando em outros lugares, deixa aí nos comentários que eu vou tentar fazer outro. E já que ele falhou na missão, a gente vai tentar achar algumas outras coisas pra fazer. A gente achou um dropzão aqui. Mano, é um... Tipo um morro cortado. Chega lá onde o Lucas tá lá embaixo, ó. Mano, é bem inclinado. Olha, imagina se acerta em mim isso. Eu joguei pra lá. Você imagina o que ia acontecer, né? Então, vou começar dropando isso daqui. E depois a gente vai tentar achar algumas outras coisas pelo meio da cidade. Hã? Não, eu vim daqui mesmo. Então vai. Meu Deus! Ah, mano. Suave, bem suave. Nossa, tio. Uns descem de bike e outros descem sentado. Oi, tio. Oh, tio. Oh, tio. Na moral, eu vi ele beijando o chão agora, mano. Meu Deus. É bem difícil de achar a coisa pro meio da cidade. A gente já fez quase tudo que tem lá. A gente veio pra uma outra trilha que tem aqui. Eu já fiz vários vídeos, mas eles estão meio antigos e tem muita gente nova aí no canal. Então eu vou tentar mostrar um pouco do rolê desse lugar aqui pra vocês. Que chama Trilha da Bica. É mais conhecido como Bosque das Araucárias, porque tem várias araucárias aqui. E é um lugar que é praticamente um bike park com várias trilhas. E eu vou mostrar alguns trechinhos aí pra vocês. Acompanha aí. Esse aqui é o primeiro jumpzinho da pista. É um step upzinho. A recepção é mais alta do que a entrada aqui. Ele é bem tranquilo, mas ele vem de uma curvinha. Então você tem que passar nela sem frear nada. O paredão é um pouco baixo, então é difícil de confiar nele. Mas ó, é de boa. Já é. Vamos dar umas tricks nele e depois a gente vai lá pra baixo nas outras rampas. 180, hein? Nossa! Nossa senhora! Caralho! Nossa! A gente vai continuar nas rampas lá pra baixo. E deixa aí nos comentários se vocês querem que eu mande o 3,6 varando essa rampinha aqui. Se vocês comentarem bastante, eu vou voltar aqui e vou mandar o 3,6, demorou? Vamos lá pra baixo fazer as outras rampas. E depois a gente vai lá pra pistinha. Que é um step downzinho. Bem sem grau. Tipo, eu tenho que dar uma puxadinha nele. E aí vara isso aqui que era uma estradinha abandonada. Deve ter também uns 5,6 metros. Aí esse cepinho aqui, se você der uma cachimbada, a roda vai embora. Vamos dar o step down. Bora! Vai! Vai! Vai, Kiii! Vai! 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 Bom, chegamos aqui na maior rampa da pista, é um duplão bem grande, deve ter uns... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Mano, tem uns 8 metros de vala aqui, é um pulo grandinho e ele é bem lançantão, bem pra frente, não sobe muito, é só se puxar bastante mesmo, então já vamos começar com um desafiozinho aí de tentar pular por cima de alguém, quem que vai se candidatar? Eu, Filmo! Colocamos um moleque no meio da rampa lá pra pular por cima dele, ele nunca veio aqui nessa pista, então ele já deve estar em choque e a gente ainda colocou ele pra ficar lá no meio, com os braços levantados, vou pular por cima dele lá, deixar ele em choque. Vai, Kê! Bom, já fizemos o rolê na bica, agora vamos subir lá pra pistinha, já até pulando por cima do mano aí, e agora é subir lá pra pegar o pôr do sol, pegar mais uns takes também, então acompanha aí, o Bruno vai tá subindo pra lá. Chegamos aqui na pistinha, já já pôr do sol, mandar umas tricks aqui na mesinha inicial, pegar uns takes mais lá pra baixo também, pra finalizar o rolê. Mandei os cancã lá dentro da mata, que tava sem vento, aqui tá ventando um pouco, dificultou muito, vou deixar pra próxima aí, quando não tiver ventando tanto, e vamos fazer um rolê mais pra baixo. Mas dá pra pegar uma velôzinha da hora aqui mano. Bom galera, ficamos por aqui, pôr do sol doido aí, desse pico alucinante, a gente vem andar sempre, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, não esquece de deixar aí embaixo sobre o Mini Kicker, se vocês quiserem mais um vídeo de Mini Kicker um pouco melhor, que dure mais tempo, deixa aí embaixo, deixa o like também se você ainda não deixou, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo, valeu? É nóis, valeu!